Vamos então aqui reagir a Mafalda, Critica, Ruibo, Polémica, Jogo dos Youtubers, Numeiro, Thiago Ops e Os Primos, Catarina Forfun e Windows. Sparking saiu ontem. Vá a ver. Boa tarde, eu sou o Sparking e estamos em BREAKING NEWS! A primeira notícia chega-nos do Numeiro, que teve no combate do Jake Paul com o Mike Tyson e deu a sua opinião do mesmo, aproveitando também o momento para mandar farpadas para os Youtubers e Streamers. A dizer, conclusão barra lição, ganharam 50 milhões cada um enquanto... Eu acho que o Numeiro até prestou cenas a dizer que tinha gasto. Tinha sido bad a carbo e que não compensou a experiência. Acho eu. Apesar de não gostar muito do Jake, acho engraçado como é que um gajo mete 80 mil pessoas num estádio e mesmo assim é subiado por toda a gente. E que por mais que faça, nunca vai receber devido crédito. Isto comprova que a melhor maneira de ganhar dinheiro e manter a relevância é ser amado por 50% e odiado por outros 50%. Para quem diz que a minha fama é muito tóxica, somos nós os odiados que crescemos na vida e continuamos a encher os bolsos. Já viram onde estão os outros Youtubers, Streamers que fazem lives e com um tido de fim que agradam toda a gente? Que têm medo de desenvolverem polémicas? Ninguém quer saber deles e nunca na vida encheriam um estádio destes ou tinham milhões de pessoas a ver. Alerta, estamos em Breaking News! De certa forma eu acho que o Numeira acaba por ter razão. É só uma questão de pensamento se... Mano, o que é que vale? Se vale tudo ou se não vale, né? Tipo, para mim é esse o ponto. Para mim não vale tudo. Eu não tenho a ambição de encher um estado de 80 mil pessoas para me ver a combater ou alguma coisa do género. Pá, desejo tudo bom na mesma, agora lá está. A questão aqui é, para mim, importa-me se estou tranquilo, se a minha família está bem, se tenho poder de os ajudar e se os meus amigos estão bem. E isso é o que me importa. Não me importa qual... O mais importante da minha vida, que é isto que eu quero dizer, acaba por não ser quanto dinheiro é que eu consigo fazer. Claro que o dinheiro é importante. O dinheiro é importante para um gajo poder ter qualidade de vida e de férias para aqui e de férias para ali. Poder fazer aquilo que a gente quiser, claro que sim. Mas acho que não compensa vocês criarem uma fama de serem odiados por serem... Por ser mais benéfico, diga-se, em termos monetários. Na minha maneira de ver. Sim, ó Gonçalo, mas ele dorme perfeitamente bem com isso e está tudo bem, não é? Pessoas são pessoas. Cada pessoa pensa diferente das outras. Eu não sou ninguém para dizer que a minha maneira de pensar é que está correto, porque certamente ela achará que sou um burro de caralho porque pensa assim. Mas é o que é, não é? A próxima notícia chega-nos do Tiagovski, que depois de ter visto o vídeo que os primos fizeram com o Sentry quando foram jantar fora, ele revelou que já tinha entrado em contacto com os centricantes e que ele lhe deu ghost. Olha aí fica aqui o recado para o Sentry, que este centric, este caralho... Eu não percebo. O Sentry que não curte de mim, de certeza. Só pode pá. Mandei-lhe um áudio para aí em... Foi em dia 26 de setembro, Zés. O homem deu-me vista ontem... Olha, deu-me vista ontem. Finalmente, afinal deu-me vista, caralho. Pô, antes de estar com a vida excêntrica à web, temos gravar uma cena e o homem não respondeu. Pá. Mandei-lhe um áudio dia 26 de setembro, e ontem dia 13 ele viu a minha mensagem. Cá puta. E não respondeu. Levei vista do Sentry. Mano, e bem, Tiago, não é? E bem, caralho. A próxima... Mano, na minha opinião, e bem, não é? Então o Tiago já andou ali a calcar almoço há tempo para caralho. É verdade, que já falámos aqui também em lives. O Tiago, desde... A mãe, o Anita está a ser o caralho. Está um senhor. Mas é o tempo que vai dizer e é normal o Sentry dizer, ó Tiago. Por amor de Deus, sossega lá e os cabalitos que isto não é mandar aqui a mensagem e o Sentry que está aqui já todo desejoso ainda por cima de gravar. Não é? Vamos tomar um café, para um gajo ver como é que estamos e o caralho. Não é? Vamos gravar não sei o que. Calma, não é? Acho que é normal. Se uma notícia chega-nos do jogo que ocorreu entre os youtubers versus os streamers... Por acaso estou curioso aí, polémica no jogo. Contou com mais de 40 criadores de conteúdo. O Jamie Drey comentou que no jogo todos estavam bem, todos eram amiguinhos, mas que na internet era muito diferente. O pessoal lá no evento parece boé unido, mano. É boé da estranho. Ainda estava a falar disso ainda há pouco com o Velado e o Velado até... A namorada do Velado também reparou. Ela disse tipo... O pessoal no campo... Mano, parece melhores amigos de toda a gente, mano. Mano, eu... Eu não me dou mal com ninguém. Eu cumprimento toda a gente e o caralho... Pai é boé fixe. Mas depois pela internet parece outra cena, mano. Não sei explicar, meu. É boé diferente, meu. Oh, Jamie. Eu acho que isso é completamente normal, não é? As pessoas foram convidadas para um evento, não foi para criarem mal ambiente. Acaba por ser normal. Eu acho que não é só o pessoal com... Não é só o futebol com o pessoal. Acaba por ser também a causa, não é? A malta está ali para se divertir. A malta não está ali para dar a sua opinião pessoal. Se calhar a gente que está ali que acha que outra pessoa que está lá é uma merda. Mas para aquele âmbito e para ajudar... Pai, acho que ninguém vai para lá com a ideia de causar atritos. O meu pensamento é só isso. Acho que não é assim estranho como o Jamie está a dizer. É, é, é. Parece que está tudo bem, mano. Parece que está tudo... Está tudo... Tudo a perceber. Na internet já parece outra coisa. Não consigo perceber. Jamie Drake comenta ainda que o pessoal do jogo estava ligeiramente acima do peso. E que recomendava era o tratamento da Catarina Forfun. Colocar alguns gelo na pança. Um bocadinho da barriga nesse jogo. Ai, caralho. O pessoal tem que começar a... A começar a meter dieta e atividade física, meu. Com o tempo a passar, a idade da... O pessoal vai avalhecendo. O nosso metabolismo vai abrandando. E vamos engordando cada vez mais. Tem que haver... Tem que chegar o dia em que o pessoal tem que tomar mesmo aquela atitude de... Não... Pai, não... Isto não está correto. Não está correto. Não é saudável. É meter gelo. É só meter gelo na pança e está feito. E como sabemos, o Tiagovski também teve presente nesse jogo, mas também acaba por concordar com o que o Jamie Drake disse. E que algumas pessoas falam muito na internet, mas na realidade não lhes cabe um feijão no cu. Parquinha andava da notícia. Andava. Olha, mas havia lá muito gajo. Opa. Isto é apenas uma... Uma cena que eu comparei, que é. Havia lá muito youtuber e streamer. Que na tweets, os gajos têm um par lá a pé do caraças e lá... Não sei porquê, mas parece que não lhes que havia um feijão no cu, velho. Foda-se. Havia lá muita gente que parece que não conseguia falar com as pessoas. Boito estranho. Isso eu acho que acaba por ser... Acho que acaba por ser o pessoal que está mais aqui fechado no mundo, não é? E que não têm uma convivência normal com as pessoas lá fora, não é? Num bom ter com os amigos normalmente. Que não gostam de fazer essas cenas, de ir a um banco, de ir a um supermercado, de... Mano, sei lá, de ter interações com outras pessoas, não é? De estarem mais reservados e depois acabam por ser mais introvertidos. Exatamente. É isso. Acho que é normal. Chega lá. Não conseguem ter uma conversa com a malta. Certo, exatamente. Foda-se. Vai dar estranho. Pá, se trabalharem em atendimento ao público seria estranho, não é? E eu reparei que há muita gente que tem máscara. Há muita gente que tem máscara. Isto porquê? Porque na net têm coragem e falam à vontade dos outros e criticam isso e depois são capazes de ter chegado a um evento destes e falar com a pessoa como se nunca tivesse acontecido nada, estás a ver? E podem ter um bocado de consideração. Tipo, olha mano, estive um bocado mal naquela situação, estás bem? Mas é curtir, blá, 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 blá. Ah, foda-se é o que eu digo. Se a gente convivesse mais pessoalmente, juro que a neta era muito diferente. Mas muito diferente. Esta parte aqui concordo, mas ó Tiago, também mas tu achas que és quem, com todo o respeito, para um gajo que manda uma farba para ti ter-te ver pessoalmente num evento onde foram tu estás como convidado e esse gajo está como convidado igualzinho a ti. Para o gajo ter de dizer, apai, ah mano, mas aqui disseste a cena, desculpa lá Tiago, mano, desculpa lá de hoje aqui. Também não, rei. Aí não, mano. Aí não. Aí perdes-me. Estava contigo no resto da conversa. Aí não, caralho. Agora, concordo contigo que se a malta se juntasse mais vezes e se houvesse mais uma iniciativa de criar convivência entre os criadores de conteúdo, que a cena se processava de maneira diferente e que a malta era toda muito mais amiga e que tínhamos todos a ganhar com isso. Isso sem dúvida. E eu acho que sou das poucas pessoas, não serei a única de todo, mas sou das poucas pessoas que sempre me tentei dar bem com toda a gente e não é ter duas caras. Eu não tenho mesmo propriamente nada contra ninguém. Para mim é um privilégio do caralho poder viver disto, poder fazer disto a minha vida. E é por aí, mano. E acho que todos devemos encarar as cenas dessa maneira. E no mundo normal já existe muita chatice todos os dias. Vocês trabalham numa empresa que têm de levar na cabeça do patrão. Têm sempre gente a fazer-vos a cabeça. Vai lá uma pessoa à loja onde vocês são funcionários. Trata-vos mal. Vocês têm de ouvir e calar. É complicado. Estamos aqui em casa. Quantos menos farpis souber uns para os outros? Acho que melhor. Mas o que vemos é que isso não bem, não é? A malta quer mais a notícias do Sparking. Quer mais a casa ardeia, caralho. De uma forma relacionada com o jogo, a próxima notícia chega-nos do Kiko. Olha o Kiko, caralho. Falou do Banaldi. O Kiko sabe, mano. O Kiko sabe, mano. O Kiko sabe. O Kiko sabe. O Kiko sabe. O Kiko sabe. Achei isso... Hilariante, caralho. Aceita vir comer um pastel de nata. Estava, estava. Ela levantou-se, mano. Foi a bancada toda. E ela de pé. E a Dona Bina, pô. Eu já na altura achei, mano, isto não pode ser levado a mal. Como é lógico, mano. Isto é totalmente uma brincadeira, mano. E acho que nem sequer chega a ser uma brincadeira de mau gosto. É literalmente só uma brincadeira. Achei piada. E é o que parece que Dona Bina aceitou após vermos aqui esta foto deles juntos. A próxima notícia chega-nos de Catarina por Diversão. Que apesar de dizer que não quer mais atenção em nada sobre estes assuntos polémicos da Topics. Ela gravou um vídeo dentro da Vela e colocou nas redes sociais publicamente. A mesma ainda colocou esta história onde identificava a Vela Costumes em relação a toda esta polémica. A próxima notícia chega-nos do Possivo. Bro, dizer o que, não é? Dizer o que? Acho que não vale a pena deixar rolar e começar cada vez mais a cagar taco neste assunto, mano. Que ao ver que o Indow tinha dito que uma das suas peças mais vendidas era o fato de treino, Possivo negou essa informação, mas elogiou as t-shirts. É a nossa peça que vende mais, tanto é que nós demos... Mentira, mano. Mentira. Desculpa lá, o Indow. Mano, já tive... Já tive... Negócio, mano. Continuo a ter roupa. Tive três anos de loja de roupa, mano. E eu digo-te uma coisa. Nunca na vida... Nunca na vida, mano. Não me venhas com merdas. Podes dizer o que quiseres em live e que eu estou a mentir, mano. Pá... É t-shirts, né? T-shirts. Não vou dar certezas porque eu não posso ter essa certeza. Nunca na vida tu vendes mais fatrenos destes do que vendes t-shirts, mano. As t-shirts são lindas. Primeiro... Isso foi o que eu disse. Nós também tivemos este comentáriozinho aqui. Estas são mais baratas. Claramente que nunca a tua peça mais cara que é mais feia ia vender mais do que umas t-shirts a dizer rotation que são bonitas para caralho. As rotation certamente são a tua peça mais vendida, as t-shirts, e que um dos miúdos consegue comprar mais e é normal. É o preço mais acessível. A próxima notícia chega-nos do Ruivo. Como sabem, este jovem Ri apareceu na internet depois de um período de ausência e começou a disparar para todos os lados. Aia, bro. Aqui está ferido. Está bem, mano. O Ruivo vem chateado, caralho. E agora também foi a Mafalda Creative. Para vos dar contexto, na edição de um vídeo do Plágio, a Mafalda gozou com o Ruivo e dele falar muito das suas posses monetárias e o Ruivo não parece ter ficado muito feliz com a situação. Perguntando, então, o valor da Mafalda dizendo que a comprava. A tua vocação é qual? É análise na vida pessoal dos outros? Tu sabes quanto dinheiro é que eu tenho? Tu sabes o que é que eu faço? Tu conheces-me de algum lado? Tu achas que eu vou comprar um Ferrari quando só tenho dinheiro para o Ferrari? Que não achas que eu tenho em conta o seguro, os problemas que o carro pode dar? 20 capas em arranjo ali de peças? Estou a abrir um restaurante? Não vendi nenhum dos carros que eu comprei? Achas mesmo que eu estou com problemas financeiros? Mafalda? Ai, mano! Oh, Rui! Como é que a gente vai aqui fazer? Tipo, ter de dar aqui uma consultoria? Oh, Rui, mano! A cena é que isto foi tudo na mesma altura. Isto foi tudo na mesma altura. A cena... Bro! Crazy! É isso que quer espalhar as pessoas? Tá, vamos ver até o fim. Tá, vamos ver até o fim. É isto! Tá calmo! Eu compro-te Mafalda! Diz-me o teu preço! Diz-me o teu preço! Diz-me o teu preço! Agora apetecia-me fazer-lhe uma oferta... Não, aí é o humor! Aí é o humor! Pou lá aqui numa jaula... E pou lá cantar a música do Amity O Date! O que? Entrava uma jaula e dizia... Diz-me o preço! Diz-me o preço! Eu pago! Tinha ali uma jaulazita! Mafalda lá dentro! Eu acordava de manhã! Estava ali a Mafalda! Eu amo-te à date! Eu amo-te à date! Eu amo-te à date! Eu amo-te à date! Tomem! Mafalda reagiu a isto claro e passou-se completamente com o ruivo! Bro! Vemos a parte da Mafalda primeiro e depois falámos, é isso? Pode ser, também pode ser! Tomem! Não há! É isso! Ok, ok! Depois, nota-se que ele é amigo do número porque tem este discurso tipo... Ah, mas isso eu também acho! São amigos! É tipo, mesmo aquele discurso que acham que mandam e que são mais convencidos... Eu também não gostei muito! E esperem então que no futuro os amigos estejam juntos numa jaula na prisão! Os dois a partilhar a cela! Pode acontecer e eu vou celebrar quando isso acontecer! Mas não vai haver música nessa jaula porque... Porque em boianos de... Como tu sabes, eu faço sketches há muito tempo e tipo há uns anos que faço vídeos... Ah calma! Estás a falar boia sério! Estás a falar boia sério! Porque eu acho que tipo, em boianos em que as pessoas... Ah, mas ela sentiu-se mesmo picada! As mulheres não têm graça! Recebi a mulher comentária! As mulheres não têm graça! Volta para a cozinha! Esta cena tipo... Eu compro-te uma falha das piores cenas! Tipo mais machistas! Que já me disseram tipo... Eu acho que a única forma do ruivo renascer era... Entrar como personagem principal no filme live action do Dumbo! Porque aquelas orelhas são monstruosas! Porque aquelas orelhas são monstruosas! Tipo eu ia estar a ouvir a live só com os orelhas! Para! Para! As orelhas dele são grandes e ele devia ouvir mais e falar menos! Porque eu só disporvo isso! Ai caramba! Pois! Ah, ele está sempre a dizer que as pessoas têm boa inveja dele! Tipo ele está a dizer que os primos têm inveja de mim! Sim, ele disse isso! Ou seja, ele também deve achar que eu tenho inveja dele! Mas na verdade as pessoas não têm inveja dele! Têm pena dele! Tipo têm pena do que ele diz! Têm pena da namorada dele que eu tenho de aturar! Têm pena tipo dos pais dele que o tiveram! Têm pena dos amigos dele que dizem que estão a dizer mal de as costas! Têm pena dos amigos dele! Tipo é pena! Foda-se! Mais uma cena! Eu acho que o ego dele está demasiado grande! Tipo o ego dele neste momento está do tamanho das orelhas dele! Ou maiores! E isso é impossível! Pá! Não! Vou falar agora! Também já estou farto aqui de ouvir sem dizer nada! Um gajo tem de falar sobre este assunto porque isto é o seguinte! A cena que ela falou de... De ele ter dito que eu compro-te uma falda! E eu acredito que aí eles tentem... Ainda há mais! Ainda há mais! É mesmo isso! Mano, ok! E que não é machista! Até colocou esta história... Ainda mais! Vamos tomar-nos aqui ainda há mais! Não sou machista! Ofreci-lhe tudo para limpar a casa de banho sem pedir um cêntimo de volta! Faço tudo por ela! E do nada! Para comentar esta situação aparece Annie Quinn! Uma jovem que outrora já foi bastante polémica inclusive aqui neste canal! E ela reagiu a esta situação da Mafalda Creative e do Ruivo! Dizendo que se fosse a Mafalda aceitava esta proposta! Não, sabem que... Eu imagino sempre estas situações para mim! Se me quisessem comprar a minha jaula, pelo menos fosse em pé! De preferência, com um poste lá dentro! Eu imagino coisas muito pobres! Mas sempre sensuais e bonitas! Pá! Nunca na vida ficaria numa jaula feita-cão! Mas numa jaula com um poste! A dançar as minhas sete danças! Uma beca! Uma beca! Uma avance! Alé! Alé! Caríssimos! Claro que sim! Pagamento à hora! Porque... Eu canso-me de dançar durante muito tempo! Só perdes! Só perdes! Nesta vida, tens de ter preço para tudo! A pessoa ainda precisa de uma menina como eu! Não sei! Há pessoas que cá diziam que sim! Eu sim! Eu dizia que sim! Amiga, acho que alguém quer comprar uma! Não sei! Bitch! If you don't have a price... Está a comprar uma pessoa! Está a comprar um serviço a esta pessoa! Caralho! Não dá! Está a comprar dignidade, caralho! Eu não estou-te a cobrar a ti! Tu não és posse de ninguém! Sim! Mas há um bocado de dignidade! Durante x tempo! O teu tempo tem um x valor! E tu tens de cobrar pelo teu valor! Eu não estou-te a cobrar a ti como pessoa permanentemente! Devagar! Devagarinho matavam! Eu torturava-me e eu ficava... Não gostei! Tinha a melhor opinião sobre ti, Mafalda! Tinha a melhor opinião sobre ti! Te te fez morrer! Do que receber! 2 milhões de euros por hora! Por cantar o ame-te ao deito! Ainda vindo do ruivo este jovem... Pá! Mano! Ainda vamos outra vez! ...que alegadamente está a tentar sustentar o meu canal porque está a fazer este drama todo! O que eu não me importo de todo! Os primos fizeram uma react às críticas que o ruivo... Mas peraí! Antes de ver aqui a cena dos primos vamos ter de falar! A cena eu compro-te uma falda! Acho que obviamente ele está na tanga! Está a tangar com a situação! Porque pronto! É humor e o caralho ali no meio para ver se apazigou ali um bocado a situação! Agora! A cena de ele estar a tentar dar aquela que... Pá! Comprei o carro e ainda tenho guita para dois carros e o caralho! Acho que é o mínimo decente e aceitável para se adquirir um carro daquele valor! Não é claro que ele tem de estar a pensar e tudo mais! E não só no carro! Na renda que está a pagar! Nas merdas todas! Eu acredito que ele tenha isso tudo e que faça isso tudo! E está tudo ok com isso! Agora é! Viste vanglorizar dessa merda para público! E depois disparar para toda a gente que não concorda com a tua maneira de ver a vida! Apá! Acho que é só das coisas mais proputentes que podem existir! Ou seja! Tudo se resume a Ferrari! A restaurante! A não sei o quê! Eu acredito que isto também possa ser uma estratégia do ruivo! Para a bem ou a mal! Boé da gente estar a falar dele! Ele ter este buzz todo! Para depois abrir o restaurante e a malta ir lá a ver! Já dissemos isto aqui uma vez! Vamos voltar a repetir! Seja bom! Seja mal! Que eu acredito que ele a abrir uma coisa não vai ser má! Vai ter de ser mais ou menos fixe! E a malta vai lá! Nem que seja com a ideia de falar mal! E até olha! Surpreendeu! Até se comeu bem! E o caralho! E não foi muito caro! Estão a ver! Eu acredito que possa ser uma estratégia desse estilo! Que é uma coisa que eu jamais conseguiria fazer! Lá está! Porque para mim acaba por não valer tudo! Como é lógico! Até vale pouca coisa! Mas acho que a ideia deve ser para isso! Não percebo mano! Porque eu acho que o ruivo só se prejudica a tentar disparar para toda a gente! Claro que acaba por ser muito mais falado! Claro que sim! Mas isso tem perna curta! E depois já ninguém vai aceitar outro videozinho como ele fez! Houve um vídeo que ele postou! A dizer que agora ia voltar tudo atrás! E desculpa! Desculpa! Que depois na realidade era a grande tanga! Para fazer outra cena qualquer! Ninguém vai papar isso de bom agrado! Pois! Com certeza que não! E ele já quando fez isso a malta disse! Pronto! Exatamente! Ruivo ainda bem que tiveste noção! Volta às origens e o caralho! E ele disse! Não mano! Achas mesmo voltar às origens mano! Isto é mas é! Infinity Tower e... Infinity Tower e Ferrari! Mano! É o que eu digo! Eu não desejo mal nenhum ao ruivo! Mas eu acho que ele devia ser um gajo mais ponderado! A malta está lhe toda a cair em cima! E se calhar bem! E ele só está a tentar se defender! E farpada, farpada, farpada! Pelo menos que seja uma merda que ele está a planear! Que seja uma estratégia! Se não o homem... Isto tinha feito! Se fosse teu filho tinha vergonha de ti! Mesmo! Vergonha alheia! Ver o meu pai a dizer este tipo de coisas! Estou, pai! Estou, filhote! Estou! Estavas a descansar! Não, não! Estou! Olha uma coisa! Não! Assim por sinal! Tu... Tu... Tens vergonha do pai? Não, não estou! É porque está aqui o ruivo! O ruivo está aí? Está mesmo aqui! Está aí com vocês mesmo? Está, está aqui! Está aqui debaixo! Ai o quê? Como é que ele passou na porta? Cara, dobraste! Fala! Já me tinha... Isto é muito bom! Porque já me tinham dito que ele tinha dito isto! Mas eu nunca tinha visto! Porque o vídeo dos primos tinham moro e tal! E eu vi para aí 40 minutos! Não é! Tu se olhares assim! Assim não! Mas de frente! Tu lembras-te dos motor-ratos? Sim! Sim! Lembras-te? É o motor-rato, primo! Hum... Aí! Aí! Caralho! Forçado! Exatamente! Forçado és tu a tentar arranjar amigos! Essa é a primeira! Ei! Não é? Que vais lá para o Algarve, tens um grupo gigante de pessoas e tens de chamar o Marble para te fazer companheiro! Ei! É a primeira! Tens boneco para os bonecos! Eu sei! Acho que também é uma coisa normal! Diria eu! O que é? O que é? Não é normal! É estar os dois de boné! Dentro do estúdio e ao clube! Ok! Pronto! Aqui! Vamos! Vamos! Eles foram a buscar o vídeo, caralho! Ah, malandro! Está bem! Estás de boneco! Não tínhamos visto esta merda não, Gonçalo! Conta-me deste aí a ver esta parte! Acho que vi! Tudo mais! E que és Alderão Primo! És mentiroso! Foda-me foda-te! E eu imagino como é que tu tratas as pessoas que não respeitas! Porque se tratas a taxa assim, não é? E depois estás com não sei quantas bacanas a pedir pelas darem voltinhas e o caralho! Ele é que é burra! Oh Francisco! Posso chamar motorrato? Eu adoro! Pode chamar motorrato! Motorrato! E ao que parece o ruivo defendeu-se! Mano! Estás a fingir que não viste isto! Estás a fingir que não viste! E está a ligar ao filho! Oh filhote! Espera 3 segundos! Até dizes a tua linha! Sim! Caralho! Se não o ponhas na boca! Sim! Mano! Não acredito! Ainda a fazer os textos e os guiões! Agora diga isto! Depois tu dizes isto! Eu não sei é como é que o Rui... Foda-se! Mano! Foda-se! E agora ainda vou levar! Ele ainda vai ver isto e dizer... Mano! Mas uma hora eu tenho 70 pessoas a ver! Eu tenho aqui 3 mil no Youtube! É fazer staging disto! Que é esta merda! Que é esta merda! Ruivo! Mano! Para! Estás a ver? Para! Tipo! Tira um tempo! Vai lá! Mano! Apanha um voo! Vai para um sitio! Espera essas ideias! Foda-se! Não! Não acredito! O homem não pode estar bem! Está com o restaurante! Todo estressado! Snowball de merdas! Mas isto já nem para levar pessoas ao restaurante compensa! Caralho! Calma! Calma! Foda-se! Perguntar! Também gostava de perguntar! Portanto! Vocês podem fazer um Patreon e colocar lá vídeos de outras pessoas e estar a gerar uma receita a partir desses vídeos sem as pessoas criarem os vídeos que estão a ser reagidos receberem uma parte dessa receita? Isso faz sentido! Eu acho que isso não é justo! Acho que genuinamente isso não é justo! Imagina! Se tu pensares assim! Os primos vêm porque não curtem! Claro! Não curtes! Mas tu curtes dos 40 ou 30 mil euros que fazes por mês no teu Patreon! De certeza absoluta, Rui! Ou seja, no fundo tu curtes! Se formos ao fundo da questão! Tu curtes dos meus vídeos! Porque os meus vídeos dão-te receita no teu Patreon! Portanto! Tu curtes dos vídeos! Podes não gostar de assistir sozinho na tua cama os meus vídeos! Isso eu percebo! Isso eu respeito! Agora! Não estejas a tentar tirar do foco o facto de tu estares a fazer dinheiro no teu Patreon com conteúdo de outras pessoas! Eu! Estou a reagir a esta merda! Porque acho! Um beijo! A imagem que vocês estão a passar de mim para a internet! É pura e simplesmente isso! Tenho que me defender! O que é que és que eu faço? Tenho pessoas com quem não trabalhei! Exatamente por isso! Por causa desta questão da imagem! É pá! Os primos e tal! Estás aí com uma imagem! Vocês têm que perceber! Vocês têm impacto! A comunidade que existe! A maior parte que gosta é disto! Gosta das intrigas! Gosta das intrigas! Aí! Eu consigo entender o que ele está a dizer! Isso é básico! E vocês! Quando denigrem mesmo! A imagem de alguém! Mano! Quando vocês fazem isto! Isto aqui! Isto tem que ser parado! Vocês podem fazer comédia! À vontade! Já vou! Já vou aí! Oh! Crescerem cada vez mais! E não terem que ter! Mano! Esse impacto tóxico! Nas merdas! Este drama de Rui! Isso aí eu concordo! Concordo! Peraí! Vamos abrir esse parque! Não parece-me ter fim! Podes-me mandar notícias através do Discord! Está na descrição! Já acabou! Eu acho que ele até tem razão no que ele está aqui a dizer! Que por alguma maneira! Os primos podem afetar as pessoas! Mas eu acho que isso prende-se muito pela intenção! E eu acho que o Rui até tinha a prender com a crítica que eles estão a fazer! Acho que a ideia não é destruir o Rui! É tipo mostrar ao Rui o quão ridículo está a ser a linha de raciocínio dele! Para chegar ao objetivo que ele lá terá na cabeça dele! Porque ele é que deu conteúdo para permitir que isso fosse gozável! Na minha maneira de ver! Eu não estou a dizer também, mais uma vez digo, que vale tudo! Mas eu sinceramente não vejo malícia e ideia de destruir nos primos! Nem nunca interpretei as coisas dessa maneira! É fácil! Isto é tudo só uma questão de opinião! Vocês podem dizer que acham que é destrutivo! E eu posso dizer que acho que é para ter piada! E ficassem sempre neste limbo! Agora! Se eles vão ter de estar a poupar para toda a gente que eles vão falar! Ter esse cuidado para não estar a afetar aqui! Pá! Acho que também é complicado e mata também o conteúdo deles! Exatamente! Agora também pronto! O Sparking está a noticiar! Também não pode dizer que não gosta disto ou daquilo! O Sparking aliás nem dá opinião! Que é o melhor que ele faz! Mas também não pode dizer se gosta disto ou daquilo! Porque também está a ganhar dinheiro na teoria com o conteúdo das maltas! Apá! Não sei! Acho que não! Mas eu percebo que a cena do Ruibo era porque no Patreon paga-se para poder ver! Apá! Se calhar o Ruibo tem 4 ou 5 vídeos que eles viram do Ruibo lá no Patreon! E eles têm 10 mil vídeos no Patreon! Whatever! Não acho que seja muito relevante! Ele está a falar como se estivesse a falar a ser a voz de toda a gente! Já teve lá vídeos no Patreon! Tchau! 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 Tchau!